Vamos ajudar. Salve, salve, rapaziada. Em breve vou dar uma viajada com ele, hein? Eu, o Lourinho e o Fusca Hightlook. Vamos dar um banho dele. A gente vai pra Alemanha. Rapaziada, se quiser me ajudar aí, pagar uma tosa pra ele aí, ó. Eu conto com a ajuda de vocês, tá? Me ajuda aí, pagar uma tosa pro Lourinho. O cachorro, ele é... Tá aqui, Lourinho, cara. Eu vou viajar com ele. Vou pegar a Transamazônica, a BR-319. E todos querem dar uma passada lá na Alemanha. Bora ver se vai dar certo. Tô precisando de apoio aí de vocês aí. O Pretinho tá querendo ir. O Pretinho tá querendo ir também. Olha aí, já tão até brigando, já, ó. Já tão até brigando. Calma, ei, vou levar os dois, calma. Calma que eu vou levar os dois. Conto com a ajuda de vocês aí. Me ajudar com uma tosa pra esse cachorro aí, por favor. Um abraço aí.